Olha, você quer 10 motivos para ser uma consultora ou consultor Romanel? Romanel tem a maior joia folheada do Brasil. Isso mesmo, com a Romanel você tem excelente lucro sobre o seu investimento, tem uma ótima renda mensal e mais, possui o seu próprio negócio. Vai ser independente e fazer os seus próprios horários. Com a Romanel você vai trabalhar com uma marca que é referência no mercado mundial de joias folheadas. Romanel também tem o maior valor agregado. O designer é super moderno. Mostra aqui, Claudemar, para as mulheres que são modernas e gostam de tudo que tem qualidade. A Romanel também tem mais de 3 mil modelos e tem a joia ideal para pessoas de todas as idades. É o jovem, adulto e também crianças. Romanel também tem 3 camadas de ouro e pedras importadas. E a mais espessa camada de ouro do mercado e é totalmente anti-alergênica. Romanel disponibiliza também vasto material de apoio, as vendas com catálogos, mostruários, cartões de visitas e embalagem. Te dá todo o suporte. Com a Romanel é assim, você é a joia. A Romanel, apenas o complemento.